O ator Pedro Cardoso grava uma série e metade da equipe já pediu demissão. Por quê? Por quê, Fabíola? O eterno Agostinho Carrara. O que está acontecendo com a equipe dele? Bom, é o seguinte, ó. O Clima na série é uma série que o Pedro Cardoso, ele criou essa série, ele faz parte da série, ele interpreta na série também. É uma série criada por ele e pela mulher dele, a Graziella Moreto, para um canal a cabo. E aí, o Clima nos bastidores dessa série está tenso, né? Parte da equipe pediu demissão. Essas pessoas, né? Essas pessoas da equipe mandaram uma carta para a direção pedindo demissão. E um trecho dessa carta fala o seguinte, olha. Situações de abuso no set de gravações que foram se intensificando ao longo de semanas e que mesmo depois de pedidos de ajuda, a situação não foi resolvida. Quem fala dessa carta é lá o jornal O Globo, né? Que teria uma carta aí que a equipe dele, parte da equipe da série, mandou para a direção pedindo demissão e fala, sim, em situações de abuso no set de gravações. Não se especifica que tipo de abuso, né? Pode ser assédio moral, pode ser... Então, vive de mau humor sempre. Então, a gente sabe que quem conhece aí os bastidores do mundo de Pantanoso dos Famosos, sabe que o Pedro Cardoso, ele tem aí uma certa fama de teu gênio forte. Inclusive, quando ele... E lembra da Grande Família? Ele e o Agostinho Carrara. Tinha a Bebel, a mulher dele na Grande Família. Quem faz é a Guta Stressor. Ele e a Guta, eles brigaram nas gravações da Grande Família. Eles, inclusive, se falavam somente na hora de gravar. Desligaram as câmeras, eles não se olhavam na cara. Olha lá, ele e a Bebel. A Guta Stressor nos bastidores da Grande Família. Agora, a nossa produção aqui entrou em contato com a produtora que está fazendo essa série. Eles dizem que estão apurando internamente aí essas denúncias da equipe para ver exatamente o que aconteceu, se teve essa carta, como que foi.